O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 45 processos das pautas 153 e 155 na quarta-feira 20 de outubro. A sessão remota contou com três sustentações orais. A advogada Virgínia Batista de Oliveira, o prefeito de Buriti Alegre André de Souza Chaves e o advogado Carlos Alberto Fonseca. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valcerno Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. O Pleno foi transmitido pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento e contou ainda com informações pelo Twitter. Acompanhe o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.